Música Jogo grátis pra todos no Xbox One e Xbox Series e muito aguardado já tá liberado agora Temos também revelações de jogos e jogos já liberados hoje no Xbox Game Pass E eu vou te mostrar que outro jogo aguardado que tá chegando no Game Pass já pode ser baixado agora E eu vou te mostrar como Música Bora começar com esse jogo de graça, tá liberado agora e você já pode baixar Finalmente Fall Guys ficou grátis pra todo mundo em todas as plataformas E já tá disponível pra você baixar aí no seu Xbox One ou Xbox Series Pra baixar o game é muito simples Como ele ainda não aparece na seção de jogos disponíveis de graça ali na loja do Xbox Basta você pesquisar pelo nome do jogo digitando Fall Guys ali na barra de pesquisas na dashboard do Xbox Ou simplesmente lá na loja do Xbox É só baixar, ele é muito tranquilo pra baixar, são menos de 4 GB Você baixa rapidinho e já começa a se divertir com esse jogo que foi sensação no seu lançamento E com certeza vai ser sensação agora que tá chegando de graça no seu Xbox One ou Xbox Series Eu com certeza irei jogar com vocês, inscritos e membros do canal Lá no canal Dentro da Caixa em Live Então já se inscreve lá, o link do canal de lives e gameplays aqui do só Xbox Que é o Dentro da Caixa, tá aqui embaixo na descrição E mais jogos foram revelados pra chegar em junho e até início de julho ao Xbox Game Pass Mas peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui embaixo Opa, eu sei, você esqueceu, tem pouco like ainda Vai lá, deixa o seu like no vídeo, isso ajuda muito Se inscreve aqui no canal só Xbox pra não perder as novidades do Xbox E já deixa o sininho ativado com todas as notificações A Microsoft acaba de revelar a segunda leva de jogos do Game Pass pro mês de junho E tem um jogo aí que ninguém esperava Que vai chegar já no dia 1º de julho de 2022 E no dia de hoje já temos jogos liberados Shadowrun Trilogy, que já foi anunciado há um tempo e já tava ali disponível pra pré-download no seu Xbox Tá disponível agora, hoje mesmo, dia 21 de junho no Xbox Game Pass Uma trilogia remasterizada com esses três jogos clássicos táticos de RPG táticos da série Shadowrun Então, se você curte esse gênero de jogos, você já pode baixar agora esses três jogos na trilogia Tanto no seu Xbox One, Xbox Series e também pode jogá-los via nuvem pra experimentar Ou, se você já curte, pra jogar de vez Hoje também tivemos a chegada e já está liberado o game Total War 3 Kingdoms Lá no Game Pass de PC Esse é um jogo de estratégia, tático, é estilo um RTS, um jogo de gerenciamento Que eu sinceramente não curto Mas pra quem gosta e assina o Game Pass Ultimate ou o PC Game Pass Ele já tá liberado no dia de hoje, exatamente 21 de junho Pra ser jogado através da assinatura Já no dia 23 de junho, teremos a liberação de Naraka Blade Point Direto no dia do lançamento no Xbox, no Xbox Game Pass Mais um lançamento chegando no mesmo dia ao Xbox Game Pass Eu joguei como o Insider, a beta, o jogo, o acesso antecipado desse game E achei bem interessante No início do jogo ali, você joga, parece que tá jogando uma campanha Pra aprender os princípios básicos de batalha do jogo De exploração, personagens usam ganchos pra se elevarem ali no cenário Muito legal mesmo Uma batalha lembra um pouco os jogos da série Souls e também os novos Assassin's Creed É bem legal mesmo É um jogo online estilo Battle Royale Que também vai receber uma campanha no futuro E essa campanha, segundo a própria empresa Também vai chegar direto pra quem tem o jogo baixado Ou tá jogando ali através do Xbox Game Pass Achei o jogo muito interessante, batalhas muito fluídas E uma gameplay bem legal Ele vai estar disponível, como eu já falei No dia 23 de junho No Xbox Game Pass Pra você aí no seu Xbox One e Xbox Series Além do PC E também vai poder ser jogado via nuvem Ele tem gameplay pra até 60 jogadores simultâneos Num modo Battle Royale bem divertido Ah, e sabia que esse próximo jogo aqui já pode ser baixado agora? Exatamente! No dia 23 também teremos a chegada do FIFA 22 Tanto na versão de Xbox One Quanto o Xbox Series E também a versão de PC Lá pra quem joga através do PC com o PC Game Pass Ou que assina o Game Pass Ultimate E joga em todas as plataformas E eu sei que muita gente estava aguardando demais A chegada de FIFA 22 ao Xbox Game Pass Mas caso você não queira esperar E já queira estar pronto pra jogar direto Lá no dia 23 Quando estiver liberado Pois a EA costuma liberar os jogos no mesmo dia Geralmente não sai um pouco antes E é sempre lá pelo horário de almoço Entre meio dia e uma hora da tarde Mas pra você começar a baixar o jogo agora Basta você usar o seu aplicativo Xbox Aí no seu celular Android ou iOS Ir ali na seção de busca Vai ali e coloca FIFA 22 Escolhe se é a versão de Xbox One E Xbox ou Xbox Series E manda baixar para o seu console Eu até mostrei na tela como é que é É bem simples Então se não tem baixado aí ainda O aplicativo Xbox no seu celular Saiba que com esse aplicativo Você baixa qualquer jogo da loja do Xbox Mesmo se você não tenha comprado ele ainda Aí quando você comprar Ou quando ele liberar no Game Pass Você já tem ele pronto, baixado Para poder jogar Olha que legal Já sabia disso? Sabia ou não? Deixa aqui embaixo o seu comentário E esse jogo entrando no Game Pass Pegou todo mundo de surpresa Porque ninguém imaginava Foi surpresa mesmo Far Cry 5 Está chegando no Xbox Game Pass Já no dia 1º de julho Foi anunciado hoje junto com os outros jogos de junho Mas ele chega no dia 1º de julho Far Cry 5 Aí, vai jogar Far Cry 5? Curte jogos da série Far Cry? Está dando trovoada aqui em casa Está caindo o céu aqui Mas é isso aí Far Cry 5 Chegando também Revelado para chegar ao Xbox Game Pass Ele irá estar disponível Tanto na nuvem Quanto nos consoles Xbox One Xbox Series E também no PC Game Pass Ah, e caso você ainda não tenha aproveitado Essa promoção da Microsoft Do Xbox Game Pass Para conseguir pagar apenas 5 reais No primeiro mês de Game Pass Ultimate Saiba que essa promoção vai terminar No dia 30 de junho Ah, e caso você queira também aproveitar Uma baita promoção E já assinar direto um ano de Xbox Game Pass Você pode fazer isso na parceria do canal Na Global Cards Exatamente apenas 225 reais É promoção temporária Enquanto durarem os estoques É código de 25 dígitos E está imperdível 225 reais um ano E você ainda pode arriscar Ganhar mais um mês de graça Ficar com 13 meses De Game Pass Ultimate Para aproveitar tudo O link do grupo do WhatsApp Da Global Cards Está aqui embaixo Na descrição Entra lá agora Super confiança Parceria top do canal Vai lá Entra no grupo E aproveita Ah, e agora me diz uma coisa O que você achou De Fall Guys Entrando no Game Pass Você vai jogar FIFA 22 Você curte futebol E os outros jogos Qual lhe interessou mais Comenta aqui embaixo É sempre bom você comentar Nos vídeos do canal Porque isso engaja mais o vídeo E ajuda o canal demais Ajuda o vídeo a subir melhor No YouTube Comenta aqui Sempre deixa o like Ativa o sininho E se inscreve no canal Para não perder as novidades Do seu Xbox Valeu demais Já de som só Xbox Falou Tchau pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho